Você está ouvindo Acústico 93 Ao rei dos reis, consagro tudo o que sou Que de gratos louvores transporta o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o ser Que nele há Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois tu és o Deus criador Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o ser Que nele há Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador Levante a tua mão comigo E adoremos juntos A honra Obrigado, Senhor A glória A força Glória E o poder ao Rei Recebe, Jesus, o nosso culto de gratidão E o louvor E o louvor ao Rei Jesus, o nosso culto de gratidão E o poder ao Rei Jesus, o Deus E o Deus E o Deus E o Deus A louvor seja tarde Ao Rei Jesus A honra A honra, a glória, a força e o poder A honra, a glória, a honra, a glória, a honra, a glória A honra, a força, só chegamos aqui porque o Senhor deixou E o poder, tem uma palavra de gratidão na tua boca, dá pra ele isso Jesus E o louvor, eu tô arrepiada, eu te sinto pai Ao rei, ao rei, ao rei A honra, a glória, a força e o poder Ao rei Jesus Todo louvor seja nada a ti Ao rei Jesus Aleluia Receba a adoração Senhor Receba o louvor, receba a honra, receba a glória É tudo para ti Senhor